Música Fala galerinha do Youtube, estamos aqui com esse videozinho rápido pra mostrar pra vocês esse mini system da LG, pela primeira vez eu tive contato com ele na data da postagem desse vídeo, da gravação desse vídeo esse valor dele de 1799 nas lojas Havan 1800 watts de potência, é o que ele diz, RMS um pendrivezinho tocando aí, então eu tive que editar o vídeo e fazer um outro áudio que é uma narração, porque senão ia dar direitos autorais alto-falantes grandes aí, caixas modernas, provavelmente com LEDs, embora não estavam acesos tocando pendrive, botão de volume central, algumas equalizações e funções aí como vocês estão vendo e a perspectiva lateral do aparelho aí um aparelho bonito né, pra quem curte esse design, eu particularmente não curto prefiro aquele design dos Aivas aí, antigos aí, até mesmo dos Sonys aí mais antigos mas um aparelho interessante aí, pra quem gosta, ó, caixas aí, Twitter, alto-falante, né, não é aquele tipo de subwoofer que os Aivas têm que divide as frequências, né os aparelhos de hoje pecam nisso, olha aí, os equalizações, controles, é, mais uma vez o preço em destaque aí, potência dele 1800RMS, eu acredito que seja bem menos que isso, ele não dá aquela batida tão pesada que os Aivas dão, né galera, quem espera isso é, não é bem por aí, mas um aparelho show de bola aí, pra quem curte, né olha aí os controles aí, destaque pros controles gaveta do CD fica embaixo, eu achei que ele nem tinha CD Player, mas como vocês estão vendo aí, galera, ó gaveta do CD embaixo, MP3 é, entradas de fone de ouvido, microfone um aparelho super bonito e moderno mais uma vez, pra quem curte, só um review rápido valeu, galera, até o próximo vídeo